Eu desejo um parabéns para a minha tia Anitta Digo o que abençoe e que guarda a sua vida Digo o que abençoe e que guarda a sua vida Uma tia carinhosa, uma tia especial Eu desejo um parabéns para a minha tia Anitta Digo o que abençoe e que guarda a sua vida Eu desejo um parabéns para a minha tia Anitta Eu desejo um parabéns para a minha tia Anitta Está em paz e eu desejo um parabéns para a minha tia Anitta Estou a Navarāmá e eu desejo um parabéns para a minha tia Anitta É um parabéns para a minha tia Anitta Despera vai, despera vai, despera vai, despera vai, patiolita Despera vai, 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 despera Com toda a minha alma, que já me sou e que guarda a sua casa Já chegou a hora, que já me sou e gostou tanto de ti Quento pra você, com toda a minha alma, que já me sou e que guarda a sua casa Já chegou a hora, que já me sou e que guarda a sua casa É para baixo, 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 é para baixo Ele é Montero, é Montero, é Montero, sim senhor Tuma família, tu vida e ela tem muito bom Ele é Montero, é Montero, é Montero, sim senhor Ele é Montero, é Montero, é Montero, sim senhor Tuma família, tu vida e ela tem muito bom Ele é Montero, é Montero, é Montero, sim senhor A CIDADE NO BRASIL